E aí rapaziada, certo ou não? Beleza? Vamos aqui dar um rolezinho de boa, o povo já deve estar decorando os caminhos que eu ando, tá louco Vídeozinho rapidinho aqui, tô indo ali fazer um treinão com meus primos Aproveitei pra filmar um pouco aqui e falar com vocês Tô de férias, vou ver se consigo fazer uns videozão aí melhor pra vocês É que de férias agora a gente viaja bastante, acaba não sobrando tempo pra fazer vídeo A gente pensa que agora que vai ter tempo, muito mais tempo do que quando você tá trabalhando E acaba que não sobra tempo nenhum, cara, você utiliza todo o seu tempo nas férias, é complicado Mas vou aproveitar aqui o tempinho que eu tô aqui indo treinar Bater um papinho com vocês rapidinho, filmar um rolezinho de boa também De repente tem alguma coisinha pra fazer diferente e já filmo pra vocês Queria na verdade fazer um vidinho agora pra conversar com vocês a respeito do vídeo passado Que eu fiz aí com a câmera aqui no teto do carro Queria saber a opinião de vocês, se vocês gostaram do rolezinho nesse formato Ou se vocês preferem um bate-papo assim Ou somente um vídeo de rolezinho assim filmado por dentro Queria saber de vocês rapaziada Comentem aí no vídeo, deixem sua opinião aí do que vocês querem ver mais aí no canal Que eu vou fazendo pra vocês Conforme for dando assim eu vou fazendo pra vocês Mas teve gente que aprovou o vídeo aqui e falou que é melhor no teto Dá pra ver mais assim Tem gente que já prefere um bate-papo Tem gente que prefere eu quieto aqui só dirigindo por dentro mesmo Só a câmera por dentro do carro, né Eu queria ouvir de vocês rapaziada Então o bate-papo é mais esse Queria desejar pra vocês aí um feliz ano novo Um próspero ano novo pra vocês Que 2016 seja bastante proveitoso aí pra todos vocês Não tinha desejado ainda, né No Natal também eu não pude fazer um vídeo também Porque foi meu aniversário, foi bastante corrido Não teve como fazer um vídeo pra desejar um Feliz Natal pra vocês Mas espero que vocês tenham tido aí um Natal abençoado aí Um Natal abençoado aí, umas festas ótimas aí com a família, né Com todos os familiares E que 2016 seja grande pra todo mundo E é isso Tô mudando um rolezinho aqui Acho que tem até um vídeo já fazendo esse caminho, né O povo já conhece tudo Já tá louco Tem nego aí que já descobriu até onde eu sou Rapaziada é monstra mesmo Rapaziada é foda Com essa rapaziada aí que mora próximo de mim aqui E a gente devia agitar um encontrozinho de leve Com os inscritos aí do canal, né Filmar cada um Mostrar o carro de cada um aí Ia ser da hora, né Tô pensando nisso daí E colocar em prática em breve, hein Rapaziada Vamos ver Dizem aí nos comentários se vocês topam uma parada dessas Se vocês aprovam ou desaprovam De repente, quem sabe, né Encontrar todo mundo aí Seria bacana Isso é isso, um rolezinho de leve Quem sabe os caminhos que eu passo aqui Quiser interagir Deixar nos comentários aí Por onde eu tô passando aqui Que rua que é essa Que avenida que é essa Se vocês conhecem ou não A rapaziada é bem ligeira Ai, ai, vamos lá Rapaziada, eu acho que já fiz um vídeo falando sobre isso Mas muita gente ainda questiona nos comentários É... do... do YouTube Perguntando, e aí, você não ia trocar de carro? Não sei o que, não sei o que lá Então, rapaziada Eu... meio que desisti Desisti de trocar de carro O tempo não tá muito fácil, não Não tá muito favorável pra trocar de carro, não E... o povo tá oferecendo merreca no carro Tá desvalorizando demais Uns aí... quando não paga pouco Querem... querem fazer troca em outro carro Daí fica um pouco mais complicado, rapaziada Decidi, então, ficar um pouquinho Um pouquinho mais de tempo com esse aqui Muita gente tá pedindo pra fazer mais vídeos dele também Explicar mais coisas É... fazer mais rolê É... fazer mais vídeo por fora O que dá pra mexer, o que não dá É... faz vídeo mais acelerando Faz de 0 a 100, faz de 0 a 180 Muita gente chama lá na fanpage Pra pedir esses tipos de vídeo Então, é... muitos tópicos ainda Que a gente tem pra... Pra... Pra conversar ainda Pra botar em pauta, né Pra botar em prática também, né Então... Vamos ficar mais um tempo com o carro aí Vamos ver o que rola Se aparecer comprador A gente... a gente despacha, né Mas se não também Não vou correr atrás Não vou me esforçar pra vender, não Vou ficar com ele aí Vou alimentar mais um canal de... De vídeo do Tisnet E... E é isso Vamos seguindo com isso Vai, ó Braço Mas aí deixem aí nos comentários O que vocês acham a respeito também A gente interagindo, né É bacana Isso aí, rapaziada Vamos lá Partindo de 60, vai Tá no modo autônomo Vamos ver Se dá pra fazer alguma coisinha aqui Ah, dá pra fazer nada, né O trânsito tá muito forte Muito forte Já vai entrar ali também Obrigado, rapaziada Tá um calor, hein Choveu hoje pra cacete E ainda assim tá quente Nossa É, rapaziada Tá fácil não, viu Tá fácil não Tô pensando em pegar um trecho do... Pra quem é de São Paulo Conhece um trecho do Rodoanel Pra fazer zero alguma coisa Assim Ou tentar zero velocidade máxima Alguma coisa do tipo Pra vocês verem Mas... Tem que ver um trechinho bom, né Um trechinho longo Onde não tem radar Pra poder fazer Preciso pegar um dia aí Só pra analisar os trechos aí As distâncias aí De radar em radar Pra fazer pra vocês E... O que mais? Queria saber de vocês também, rapaziada Esses outros vídeos que eu faço De... Análise de outros carros É... Mostrando o carro do povo Queria saber o que vocês acham Desses vídeos também Se vocês gostam Se não gostam Se... Se preferem mostrar só o T-Jet Queria ouvir de vocês um pouco também Porque... Tem muito carro de amigo meu aí Pra filmar Tem o carro do meu primo lá Da Quantum Lá Que ele já trocou Da Quantum também O bicho é roleiro pra caramba Eu tenho que visitar ele lá Pra filmar o carrinho dele Pra vocês verem Então... Queria ouvir de vocês Se vocês gostam Gostam desses tipos de vídeos Que eu acho que é bacana, né Eu acho que é produtivo Pro canal também Mas queria ouvir de vocês Então é isso, rapaziada Vou... Vou chegando aqui Queria me despedir de vocês Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Seu joinha aí Que vocês estão ligados Que eu ajudam demais Ajudam demais Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva aí Deixe seu like também E... Rapaziada Compartilhe com os amigos, viu Compartilhe com os amigos Que vocês ajudam demais É bom aí que... Os likes Quanto mais likes Vai aumentando a divulgação Do canal, né No YouTube E isso vai ajudando mais aí a gente Então é isso, rapaziada Muito obrigado E... Como eu falei Eu vou tentar fazer mais vídeos aí Aproveitar as férias Mas vou viajar agora Vai ser um pouco mais complicado Mas eu mesmo assim vou tentar Valeu, rapaziada Tamo junto, viu Muito obrigado Abraço Aquele abraço Tchau 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 Tchau